E a receita de hoje é diferente. É uma panqueca, mas eu vou te dizer que é bem diferente. Não é aquela bem fininha, enroladinha, não. Ela é gordinha, mas é feita com batata. Vamos para a cozinha fazer panqueca de batata? Misture em um bowl 2 xícaras de purê de batata. Apenas a batata cozida e amassada. São 550 gramas. Junte 2 ovos grandes, 150 gramas de queijo cheddar picadinho, 2 colheres de sopa de amido de milho, sal a gosto. Mexa bem. Acrescente aproximadamente 4 colheres de sopa de farinha de trigo. Eu digo aproximadamente porque pode ser que precise de um pouco mais, caso a batata esteja muito úmida. Amasse bem essa mistura, faça bolinhas e depois faça discos como os de panqueca. Frite em frigideira com manteiga derretida, dourando dos dois lados. Sirva a seguir. E as panquecas ficaram prontas, super bonitas e bem diferentes, né? Inovar é maravilhoso sempre. O diferente tem que ser bem-vindo sempre. Faz aí na sua casa e conta pra gente. Mas antes de você ir embora, deixa aqui seu like lindo. Conta pra gente de que cidade, de que país você está assistindo essa receita, porque a gente adora saber. E deixa um like bem bacana, hein? Agora eu vou provar essa delícia porque mereço, né? Tchauzinho e até a próxima! Tchauzinho e até a próxima!